O Brasil vive uma grave crise econômica, social, ambiental, que se transformou também numa crise política pelo agudizamento da luta de classes e pelo golpe que a burguesia deu contra a classe trabalhadora, que agora se confirma com a prisão do Lula. Nesse cenário, é muito importante que a esquerda aproveite o calendário eleitoral para fazer um debate com a sociedade brasileira sobre a necessidade de um novo projeto do país, um projeto popular que resolva os problemas do povo. Então, fiquei muito feliz com a candidatura da Manuela, porque sei que ela vai utilizar todos os espaços possíveis para justamente fazer esse debate de um novo projeto para o país e, ao mesmo tempo, elevar o nível de consciência política, de educação política do nosso povo. Por outro lado, sigo sonhando que em algum tempo seja possível também nós construirmos uma unidade da esquerda, não só programática, mas também eleitoral. Boa sorte, camarada Manuela. Um grande abraço.